O problema da malária é um problema secular e ele está diretamente ligado às condições socioeconômicas. O Brasil, nos últimos tempos, de maneira inquestionável, tem avançado, sobretudo em relação às ações de saúde. E isso se deve ao Sistema Único de Saúde. Assim como o Amazonas, o Sistema Único de Saúde é o patrimônio de todos os brasileiros.